Minecraft, um filme Minecraft. Oxi, o nome é isso, cara? Um filme Minecraft? Ah, tá de brincadeira. Podia ser Minecraft ou filme. Bem melhor, não? Vamos ver aqui, Brasil. Isso aí, ó. Trailer do Brasil. Lembrando, galera, não conheço, não manjo nada de Minecraft. Nunca joguei Minecraft, tá? Por incrível que pareça, né? Em pleno 2024, nunca joguei. Então, assim... Vamos ver, né? Tudo quadradinho, uma abelha quadrada. Eu sou o Steve. Como criança, eu pregarei por as minhas. Peraí, já tem coisa errada. Já tem coisa errada, mano. Por que o moleque não é quadrado? Por que o moleque não tem uma cabeça quadrada aqui, cara? Tá errado isso aí. Vamos lá, saia daqui! Peraí, 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 peraí. O moleque, ele foi embora aqui, pequeno. E ele voltou grande, certo? Só que, mano... Minecraft é pra ser quadrado. Não redondo. Mas tá bom, não vou criticar, não. Tá bom. Tá bom. Oh, peraí, ó. Da hora, tá? O mundo... De fantasia. Ó, tudo quadrado. As montanhas, a terra, legal ali, ó. As plantas e tal. A abelha quadrada, legal. Não pode ser construída por blocos. Isso aqui, na moral, é pra ser meme, né? Isso aqui é pra ser meme, não? Caraca, mano. Olha isso aqui, velho. Acho que é comédia, isso aqui é de comédia, né? É comédia, isso aqui. Cachorro quadrado. Onde estamos? Peraí, mano, é o Aquaman? Eu esqueci o nome do ator, mano. Pra mim, Aquaman. Eu esqueci o nome dele de verdade. Peraí, quem é você de novo? Garrett, o garoto-chimpo de garrison. Gamer da Guerra, 1989. O que é isso? Eu não pensei nada. Bem-vindo ao mundo. Qualquer coisa que você pode sonhar aqui? Você pode fazer. Sabe o que é engraçado? Se algum dia eu for assistir isso daqui, mano, certeza que vai estar cheio de referência, cheio de fanservice. Eu não vou entender nada. Zero. Tipo, nada, mano. Pra mim vai ser tudo novo. Pra mim é um filme, assim, fantasia. Pra quem não manja do game, né? E a galera fã vai estar encantada com todas as referências, né? Pelo menos eu acho. Como que é? Oh, mas tá bem feito, mano. Essa parte aqui de CGI, né? 3D e tal. Aqui, ó. Tá bem feita essa parte aqui, cara. Olha isso. Aqui, ó. O inferno, né? De Minecraft. Oh, o cara craftou, mano. O cara juntou os materiais... Olha lá. O cara juntou os materiais e craftou o bagulho ali, ó. Com o martelinho. Deu um tapinha. Craftou, olha lá. Espada. Nossa, pior que deve ser um bagulho mó raro. Ele usou à toa, assim, tipo, gastou em vão. Ha, ha. É, certo. Não, não! E essa foi a única que eu tive. Não, Biggie. A lua quadrada. Ih, esqueletos. Zumbis. Então, a noite que o negócio se endói, né? Acabou. É isso aí. Legal, parece que vai ser bom, mano. Assim, comédia, né? Vai ser comédia, aparentemente. Aventura, comédia, fantasia. Comédia, fantasia.